MÚSICA MÚSICA Aí Valdomiro, depois de muito tempo, um longo e tenebroso inverno, você vai fazer uma receita a pedido dos fãs. A pedido dos fãs, com certeza. O que você reservou pra nós hoje aí? Então, uns falam erva lambari, né? Que a folhinha erva lambari é uma folhinha veludada. Eu chamo ela de erva lambari. Então... Outros falam... Como é que é? Peixinho. Peixinho. Mas eu sei que é uma delícia. Do jeito que eu faço, já aprendi a fazer. É uma delícia. Muito bom. Tá, eu já escutei até a língua de vaca isso aí. É, tem vários nomes, eu não sei. Tem vários nomes, né? Mas agora, vamos matar a charada. Quem ensinou esse negócio pra você? A minha avó. A sua avó, então? A minha avó. Que nome que ela chamava? É, Valambari. Mas então, você aprendeu com a sua avó quando você era pequeno? É, minha avó fritava pra nós comer. Ah, é? Tinha muito na horta lá em casa. Mas era na roça isso? Na roça, é. É? Mas ela fazia isso de vez em quando ou quando faltava alguma carne mesmo? Como que era? Não, é... Assim, de vez em quando ela fazia, né? De vez em quando? Mas a gente gostava. Pra gente, a gente comia todo dia. Tá, não era porque faltava carne? Não, não, não. Tinha faltado, graças a Deus. Tá, então. Agora, então, nós vamos colher lá, né? Mas eu queria que você explicasse como é que faz isso aí, esse peixinho. Essa é a erva lambari. Opa! É a erva lambari. Então, Chico, a gente bate um ovo, né? Deixa ela bem batida, com clara, com tudo, gema clara, batida. E aí você mergulha ela no ovo batido e passa na farinha de trigo e põe pra fritar. Põe pra fritar. Amarelou um pouquinho, tá Chico, pra tirar e saborear. Tá, mas aí você salga o ovo ou você salga depois? Dá uma pitadinha de sal, desculpa. Ah, bota uma pitadinha de sal. É. Frita no óleo. Frita no óleo. A sua avó, por acaso, fritava na banha ou você não lembra? Chico, eu não me lembro, cara. Não me lembro, não. Mas eu acredito que o cara fritava na banha de porco mesmo. É, né? É, porque a gente usava muito lá. Vocês usavam direto isso, né? É, não tinha óleo. A gente não sabia o que era óleo, não. Ah, vocês na banha não sabiam o que era óleo. Não. É. Agora, depois que... Depois dos meus 12, 13 anos que eu vim saber o que é óleo. O que era óleo, né? Entendeu? Mas fomos criados mesmo na banha de porco mesmo. Lá na roça. Meu pai matava muito porco. Ô, Valdomiro, aproveita que nós estamos falando isso aí. O que que seu pai fazia na roça? Ah, meu pai era funcionário público, né? O que que ele fazia? Ele trabalhava no departamento de estrada de rodagem, DR. Ah, DR. É. E nas horas vagas dele, ele criava boi, cuidava dos bois. Quer dizer, mas nós que cuidava, né? Porque ele... Ele ficava fora. É, compromisso dele com o DR, né? Com o trabalho dele. E... E a gente que cuidava de lá. E ele gostava de fazer uns rolos com boi, vender, comprar. Ah, breganista. É. E... Criar frango, cuidar das galinhas, tudo isso aí. E até plantar mesmo também, né? Uhum. Planta. A gente mexe com bastante planta. E do seu pai, assim, o que que você guarda com você que você aprendeu, a coisa mais que você carrega até hoje? Que eu aprendi? Ah, ser uma pessoa humilde, né? Principalmente, né? A pessoa tem que ser humilde, sincero com as pessoas, né? Eu brinde muito pro meu pai. Tá certo. É uma das pessoas que, hoje, eu posso falar que falta um braço em mim. É. Meu pai era muito bacana. Legal. Emocionou, né? É. Não posso falar muito do meu pai, não. Vamos colher lá, Valdomiro. Vamos lá. Vamos lá. Aí, Valdomiro, como é que... Ele não tá dando pra enxergar aqui porque tem uma sombra e uma luz. Você colhe o máximo lá embaixo, né? É. O máximo que você puder pegar lá embaixo. É. E depois você vai ter que tirar isso aqui, né? Ah, esse aí tira? É que esse talo aqui fica duro. Ah, esse talo fica duro. É. Você vai cortar ele por aqui, ó. Bem rente com a curva aqui, ó. Ah, tá. Corta rente aí. É. Porque esse talo é mais durinho. É. Aí você vai fritar, então é bom não cortar... É, não precisa comer, né? Aquele negócio que é duro. É. Eu já ia cortar com a mão, né? Ah, não. O negócio de cortar com uma faca assim, que ele fica retinho, entendeu? Aí ele nasce e o outro é mais fácil, entendeu? Ah, é. Senão você repuxa as fibras que tem que... Se você arranca, repuxa as fibras. Você tem razão, hein? É. Não faço como o Chico Abelho, que é aveixado. Faço como o Valdomiro, que é bem desestressado. Eu gosto de Chico aqui, ó. Mas eu, na verdade, eu falo assim que ele fica duro. Mas na verdade, você pode usar isso aqui com um cabinho pra você comer. Também, né? É, então eu não tiro. Mas esse cabinho você não come, porque ele fica duro, né? É. Ok. Mas se fritar sem o cabinho... É, então. Aí vai quebrar no meio. Não vai ficar nada. Aham. A papeteira lá, ó. A papeteira. A receita é dele, Baiana? É dele. Agora que eu lembrei que a receita é dele. Se a pessoa quiser, dá pra botar uma pimentinha, né? Tá. Tá? Vou botar um samborzinho diferente aí. É. Dá pra... Dá pra... Se quiser. Pode também. Dá pra botar uma pimentinha. Aquele primeiro que eu coloquei... Já deve tá, né? É. Entendeu? Já pode virar ele, ó. É rápido, né? É, ó. Olha lá, ó. Ele já começa a dourar, né? Olha lá, ó. É rápido mesmo. Entendeu? O que é que vai comer no ovo? É, faz o ovo mesmo. Beleza. Olha. Chico, ó. O ovo. Já tá pronto? Já. Fritou acho que dois minutinhos, assim, no máximo. Não, é rápido demais, Chico, isso aqui. É. Olha lá. Nossa, cara de peixe mesmo. Belezinha. Ô, condomiro, isso aí dá pra comer assim na hora, né? Porque depois ele deve ficar meio esquisito, né? Deve dar uma murchada, né? Ah, Chico. O certo é você acabar de fritar e já comer. E já ir comendo, né? É igual o ovo. Ele perde o crocante, né? É. Ele emborracha, né? É. Deixa eu ver, deixa eu ver como que tá ficando. É. Chegou atrasada. Chegou atrasada. Olha, só sobrou esses dois. Posso levar uma palana e ver? Pode. Vê, pode. Tem aqui, ó. Você traz de volta? Não, eu quero. Olha como ele chupa o ovo. Ele chupa, né? Porque ele tem um veludo. É impressionante. Ó. Essa aqui já faz de volta, ó. Vão fazer uma pesquisa, né? Bom, Valdomeiro. Acabou o ovo, nós vamos fazer um teste. Vamos. Põe um tico de tempero aí, Valdomeiro. Nós vamos fazer um teste com água e farinha e sal. É. Vamos ver se vai dar certo. É. Deixa eu ver. Vira lá porque senão nós ficamos conversando aqui. Põe um pouco de sal com a faca mesmo. É, pode ser. Põe aí quanto você acha que é. É. Por que o ovo também não é líquido? É, mas é diferente, né? A água é... Tá bom. Você vai colocar ele no... Na água agora. Sim, mas depois vai rolar aí no fubá. Não, na panela de trigo, né? Vai, vai, vai. É, o fubá também é uma coisa que a gente precisa fazer. Eu acho que daria no fubá. Ah, que banca ficha. Deve ficar gostoso no fubá. Ó, já tem água aqui. Vamos experimentar um com água. Vamos ver o que acontece com hoje. Vou botar outro no preparo porque acho que vai rolar. Eu também acho que dá. Quem não pode comer o ovo, quem é vegetariano mesmo. Eu não como isso aqui. Faz tempo? Faz. Vai lembrar da vó, gente. Eu plantei isso aí justamente pro meu consumo. Ah, você... Você que plantou? Foi. Esse aqui é de água. Esse é o de água já. Ah, você plantou pra você poder comer? É. O rapaz me deu uma mudinha ali, eu plantei, você viu? Tá. Tá se alastando, viu? Sim. Primeiro de água. Bom, agora é com água. Fisque de água? É. Já é com água. Tem mais um de água aqui. Mais um de água aqui, ó. Bom, nos primeiros instantes não espirrou nada, né? Fazer dois só então, né? Ou dá um? É, faz dois pra teste, né? Vamos ver como que ele vai ser. Ah, não espirrou não. 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 Então quem não pode comer o ovo... Mas não espirrou por causa do... É, é. Porque o ovo também é líquido. A planta tem água, né? É. É, mas ele não fica bonito igual o ovo não, viu? Não, bonito ele não fica, mas pode ser que pra quem não come ovo é uma boa, né? É. Tem gente que tem alergia ao ovo. É. Faz mais sem... Estou fazendo... Eu estou linda! Quem é essa pessoa? Ai, linda! Olha, ela não é careca, viu? Eu não sou careca, gente. Eu tenho cabelo. Olha o cabelo comprido. Olha, gente. Você tá escondida? É. Alexandra, nós estamos num laboratório aqui. Ah, é? Agora a gente tá fazendo com água. Nossa. Pra quem tem alergia ao ovo. Aham. Agora você vai experimentar meu peixinho. Aham. É, Chico. Pra ver o que ela vai falar. Não, eu já gostei. Vai provar com o ovo e com água. Tu comeu já? Eu levei uma coisa pra um menino. Olha o o sopa. Não só deu. Você tem que experimentar em frente da câmera, Alexandra. Ah, tá bom. E tem que provar o com água também, que é o nosso teste de hoje. Ah, tá. Bota separado com água. Vamos. Fazer tudo agora. Com água. Nós vamos fazer agora com leite. Com azeite. Com Coca-Cola. Com leite não. Ah, isso aí não. O último. Os moicãs. Pra quem não pode comer ovo. Eu estou de madame. Pra quem tem alergia. Olha lá, Alexandrina de madame, amor. Alexandrina, confesse seus desejos mais secretos. Eu estou aqui sentada de madame. E os cabelos lisos, ó gente. Olha como eu estou lisa. Igual que água. Quem fez isso no seu cabelo, Alexandrina? Foi a cabeleleira aqui vizinha de casa. Jura? Foi, ó. Mas porque ela fez uma experiência em você? Progresso. Não, ela fez progresso. Mas você paga pra fazer isso? Pago. Tem que gastar dinheiro pra fazer isso? É. Não, Chico. Eu gosto de cabelo grande. E ele estava muito twin. Daí eu mandei alisar. Entendi. Eu também faço. Não faz, Adriana? Não faço. A twin é porque você puxa a molinha e faz... Toim, toim, toim. Tá bom, hein? Primeiro eu vou experimentar o peixinho com água e farinha e sal só. Não vou falar nada. Agora eu vou experimentar ele com o ovo e farinha e água e sal. É melhor que o ovo. Mas é muito ruim com água? Não. Mas vou falar pra vocês. Eu sou meio natureba, né? Mas eu achei melhor com ovo. É melhor. Mas se você não pode comer ovo, é ruim? Não, dá pra comer. Dá pra comer, sim. Só que ele fica mais encharcado com água. Com o ovo ele fica mais sequinho e crocante. Quando ele é feito só com água e farinha, ele fica meio molhado. Ele não seca. Ah. Eu acho que o ovo faz ficar crocante. É isso que dá. Ah, gente. Aprovado. Valdomiro, obrigado por você ter mostrado essa punk. Que é uma planta alimentícia não convencional que o povo não tem o costume de comer, né? Mas que o pessoal da roça muitos conhecem. E olha, de repente é um prato que você pode fazer. Como que é o nome dela? Erva lambari. Erva lambari. Erva lambari, Alexandrina. Ah. Quer aparecer no vídeo? Vem aqui. Não fica falando de longe, não. Vem cá. Aparece. Vem mostrar. Vem mostrar a beleza que você fez. Mostra pro público que você não é careca, vai. Oi, gente. Eu não sou careca. Ah. 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 De nada, velho. Alexandrina, eu sei que você já almoçou, mas experimenta aí. Nossa. É grande, cara. Já vai comer com feijão. O negócio dela é comer com feijão e farinha, né? É bom? Claro, uma delícia. Parece um peixe. Uma cervejinha é bom, será? Uhum. É. É. Hum. Ela acha que parece peixe. Parece um peixe mesmo. Eu acho que parece... Folha com ovo. Hum. Ficou parecendo um peixe, gente. Olha. É. A forma parece um peixe mesmo. É. Aqui, ó. Hum. É de parabéns, Valdomiro. Valdomiro, valeu. Obrigado, viu? Obrigado a você. Até que sim, Valdomiro. Você fez a folha. É. Hum. Viva, Valdomiro! Viva! Viva! Ei! Valdomiro, você não comeu? É, mas eu não. Coma lá. Vai ser que eu não coma, agora eu vou comer. Come os dois, Valdomiro. Ah, é. Vou experimentar nos dois. Come os dois. É. Eu acho que você vai falar a mesma coisa que eu falei. Nossa, ficou crocante, hein, cara. Olha aí, ó. Não, com ovo ficou crocante. Super croque. Tem gosto da vovó? É. Olha, ficou gostoso. Isso com água e o trigo, né? Esse é só com água e trigo. É. Ficou gostoso. Mas o outro é melhor. Você vai ver. Hum. Agora o verdadeiro, o original. Agora o original, empanado no ovo e na farinha de trigo. Hum. Ah, esse aqui é melhor. Esse é melhor, eu sabia. Muito bom. Os carnívoros igual vocês aí, né? É por causa do ovo também, né? É. Ajuda, né? No paladar dele. Aham. A textura, né? E o sabor. Fica mais crocante. Fica mais crocante. Hum. Beleza. Olha aqui. Tchau. Um abraço, gente. Um abraço, de novo. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Um abraço. A levinha do cabelo liso. Hum! Ela está mais interessada no lambaritinho. Mas eu estou linda de cabelo liso. Está linda. Está linda. Está linda. Obrigada. Está linda. Está linda. Está linda. Está linda. Está linda. Está linda. Daqui a pouco ela atravessa para o outro lado e pega. E não corte, mas o cabelo está lindo. Não, eu não vou cortar mais não. Eu te prometo para não cortar mais. Prometo? Posso saber para quê? Para o cabelo crescer e eu não cortar mais porque eu vou cuidar do meu cabelo. Isso mesmo. Tchau. 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 Tchau.